no site. A taxa de juros que o Estado cobra às dívidas em atraso é 20 vezes superior à taxa Euribor a 12 meses. A denúncia partiu da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. A taxa de juros que o Estado aplica às dívidas fiscais, à Segurança Social ou a qualquer outra entidade pública foi fixada em dezembro do ano passado, nos 5,47%. A percentagem a cobrar às dívidas em atraso é calculada em função da variação da taxa Euribor, que está em mínimos históricos. Mas apesar disso, o Estado continua a manter a taxa acima do que é praticado no mercado bancário. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas afirma que o Estado está a praticar usura pura. Os CTT estão a preparar uma subida dos serviços.